Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala bebezinha que até hoje tu me dá Deixinho na boca, deixa meu guardeiro Tira minha roupa, achei gostosinho Daquele jeitão, fala que não me ama mas não larga Deixinho na boca Deixar meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho daquele jeitão Deixar meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho daquele jeitão Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mas ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Talvez vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer, boa vista Aqui não Igual eu preciso dele na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa Então já que é assim, se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagunça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer sozinho Decepção em cima de decepção Eita amor que dá coiso no coração Acreditei que era herói, mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem, só visualizo Nada de responder Fazer o quê? Correr atrás de quem não te quer é burrice Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida não tem meu diário Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de mar Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de mar Gui Beirinho F.C.S.T.